Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo ou depois de 20 anos para outro vídeo de Last Day E muita gente me pediu ontem na live para eu jogar Last Day, mano Eu até falei em umas lives anteriores que eu ia parar de jogar Last Day, porque Last Day para mim já estava chato Um jogo tediante para caramba que você não evoluía, não tinha mais sentido eu ficar jogando sem evoluir, mano Estava uma coisa cansativa, uma coisa chata Vai ser minha primeira vez na atualização, então partiu, vamos ver aqui Vamos lá querida, entra aí, vamos ver o que vai ter de novo aí Já faz um tempo desde que tivemos notícias da casa da Malta Alpha Então a atualização de hoje é dedicada para ela Protocolo secreto Encontre um especialista do exército e tenha acesso a um novo modo com inimigos especiais E mais armas Ajude o especialista a descobrir o que aconteceu na casa da Malta Alpha e ganha recrutação com o exército E você também poderá E você também poderá as armas mais avançadas Scar, duas beiretas e o lança-granadas com disparo múltiplo Modificações O especialista salvo modificará suas armas se encontrar os materiais e chegar a um acordo com ele Em um dos andares da casa da Malta você encontrará um novo tipo de zumbi, o cego Não é fácil lidar com ele, você tem uma chance de conseguir um índice especial Obrigado Beleza Então parece que saiu alguma coisa nova nesse bagulho, meus queridos Vamos ver realmente se saiu alguma coisa interessante Mas antes de começar o vídeo, como de prática, como de costume Não esquece de deixar seu like Se você é novo no canal, já se inscreva aí embaixo no botãozinho vermelho Que eu agradeço demais De coração a ajuda sempre bem-vinda de vocês E vamos lá Vamos ver o seguinte galera Vamos botar uma metinha de likes aqui Vamos botar 700 likes aqui mano Vocês são capazes de bater 700 likes que eu tô ligado mano Então mano, por favor, deixa o like Bora bater essa meta de 700 likes aí que eu sei que vocês são capazes Eu vou ver o que eu tenho aqui nessa casa mata Eu sempre invadi o bunker Nas lives Eu sempre deixo bastante coisa aqui Como vocês podem ver tem roupa, tem bastante coisa aqui Uns cuponzinhos e tal Ok, eu vou ter que ir lá na casa Pra pegar umas roupas e algumas armas Então eu vou lá e eu já volto Beleza galera Depois de pegar os equipes aqui Talvez eu tenha pego muitos equipamentos Talvez eu tenha pego muitos equipamentos Mas Mas eu não tô nem aí mano Vai com tudo mesmo Pra gente já não precisar ficar fazendo 5 viagens Deixa eu separar os negócios aqui Vamos lá meu parça Vamos ver o que você tem para nós Bom, vamos lá Vamos ver qual que é do bagulho aqui Tá, por enquanto um zumbizinho ali padronces Beleza Beleza Ué Parece que eles tiraram aquele bagulho de ir por trás É, parece que eles tiraram aquele hein galera Eu acho que não funciona mais não Então vamos vir na louca aqui mesmo Vamos fazer aqui ó Ó, aqui também tinha outra coisa nessa parte aqui ó Nessa parte que tinha outra coisa mano Eles mudaram isso daqui Tá, eu queria ver onde que tá esse cara mano Eu queria ver onde tá esse cientista aí Pra eu ir direto nele mano Vou fazer aquele corte maroto pra vocês Assim que eu achar o cara eu volto Aqui ó A chama Eu estou te ouvindo Vem aqui Já vou nega Pera aí parça Já vou aí já Vamos aqui salvar ele A princípio o bunker ele tá O bunker ele tá do mesmo jeito mano Tipo Já vou filho Relaxa Me encontra na sala do superintendente Onde que fica isso porra Onde que fica isso mano Onde que fica essa sala do superintendente porra Eu vou saber onde que é Não tem o mapa do bagulho parça Eita É aqui não Não é aqui Eita Desbloqueou os paranauí aqui mano Posso modificar suas armas Era o meu trabalho Caraca Que top Colocar item aqui Recompensas Eu não entendi mano Caraca mano Olha isso velho Tem essa pistola aqui Tem esse bagulho Tem essa scarzinha maravilhosa Tem esse lança granada mano Mas como que eu faço pra pegar isso Eu não entendi Como é que eu faço pra pegar isso galera Vou fazer o seguinte né mano Eu passei rapidinho ali no segundo andar ali Eu vou limpar o terceiro ali O segundo pra ver Tem alguma coisa aqui Antigamente dava pra abrir esse daqui Agora eles mudaram pra cá Pra esse do meio Antigamente era esse daqui que dava pra abrir Aqui não dá pra abrir nada Tá Vamos fazer o seguinte então mano Vamos dar um Vamos dar uma olhada aqui Pra ver qual que é do bagulho Ok Vamos pegar a pistolinha aqui Beleza matamos ali Deixa eu ver Deixa eu ver Desses monstros aqui Parece que não é também mano Deixa eu ver o gordão ali Também não Eu acho que deve ser Aqui nesses Nesses bagulhos do bunker mano E agora Onde que eu acho o item A galera Ô parça Você podia me mostrar Onde que eu achava aquele item né mano Ia fazer mais sentido Senão você me complica Pô Beleza Quebrou nossa arma Bora puxar outra arma aqui Bora Não filho Ô filho Atira no outro aqui primeiro Vamos ficar full comida aqui Porque provavelmente Esse outro vai vir Dar um tapa em nós Porque ele deve tá aqui Na porta Grudado Ah Diminuíram a velocidade Do gordão da academia Mano Ah Se ferrou o gordão O gordão da academia Se ferrou mano Que bad hein Fios bad meu amor Fica pra próxima hein Pô Coitadinho do gordão da academia Mano Ele era mó rapidão Saudades dele Aqui jaz um grande herói Tá aqui Não tem nada também Pô Salvei o cara Da parada aí Que ia ser a atualização Mas E aí Como é que eu pego os itens Pra fazer Pra fazer essa parada nova E aí 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 Vamos abrir pra ver se cai alguma coisa lá, mano Mas, sei lá, não entendi muito bem, não, mano Onde que tá? Onde que aparecem as paradas? Atenção A ativação do protocolo de segurança Mobilizará mais residentes da casa mata Você não poderá cancelar esta ação O que que isso faz, mano? Ah, tá, mano Posso dar alguns disquetes Ah, tá, eu tenho que ativar o bagulho Tá, beleza, 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 galera Entendi aqui Quer dizer, entendi não, né? O bagulho meio que me fez entender Vamos fazer o seguinte Como eu não sei o que que vai vir Os bichos que vai vir Eu vou lá em cima, eu vou me equipar mais Então, no final, eu fui lá embaixo à toa E gastei minha arma à toa Que beleza, hein? Que beleza, hein, parça Tá, vamos equipar aqui Eu não sei o que que vai vir Mas, sinceramente, não sei Tô com medo Do que virar Vamos lá embaixo E vamos ativar esse bagulho aí Vamos ativar esse bagulho Pra ver qual que vai ser o do negócio, hein, meu querido Vamos lá Ativa, vai Foda-se É, posso modificar suas armas Era o meu trabalho Ok, eu já entendi isso Não sou burro E aí, o que que eu faço agora? E agora? O que que acontece, mano? Vou modificar sua glock Mas não sei se posso confiar em você Ajude-me primeiro e dê uma olhada Ih, mano Eu não tenho essa pistola, parça Puta merda Vou ter que ir lá em casa pegar ela, mano Beleza, galera Voltei aqui Porque eu fui lá pegar minha pistoleta Ai, ai Trampo pra fazer esse bagulho, hein, parça Vamos lá Vamos colocar nossa pistoleta aqui Pra ver o que que vai acontecer, mano Já tá ativado Ok Vamos colocar aqui Cadê a pistola? Nossa Eu tenho que fazer tudo isso, mano Serve pra limpar e manter a arma Puta merda, velho O que que eu... Caraca, mano Tipo, eu posso colocar uma arma quebrada, será? Tá, isso aqui Uma barra de aço eu acho que eu tenho Mas como é que eu faço? Olho de arma Serve pra limpar e manter a arma Como? Onde que eu faço isso, mano? Não sei fazer isso, velho E agora, parça Como que eu faço isso, mano? Como que eu faço essa parada nova, galera? Agora, agora... Agora deveras tu... Tu me fodeu, hein, querido Galera, sinceramente eu não sei, mano Eu não sei, não tô entendendo como é que faz esse bagulho da recompensa, mano Se alguém puder deixar nos comentários aí Como é que eu faço O que que... O que que eu preciso pra fazer Que daí eu trago depois outro vídeo Outro vídeo pra gente fazer esse bagulho, mano Mas, sinceramente, não faço a menor ideia do que que eu faço agora, mano Vou modificar sua Glock 17 Mas se eu posso confiar em você ainda A gente me vê que eu vou dar uma olhada Como que eu faço isso, velho? Eu não sei fazer isso Puta merda, bicho Ave Maria, penda, os pai Tá, enfim Não sei como é que eu faço Se você souber aí, comenta aí embaixo Me ajude Que daí eu trago outro vídeo amanhã Se vocês bateram 700 likes e conseguirem me ajudar Eu trago outro vídeo logo amanhã já Com este... Este... Este desgravamento aqui me ajudando, velho Pô, o cara me ajuda Pra dar um tiro nele, mano Enfim Vamos ficar por aqui Porque já tem... Meia hora de gravação Que eu estou indo pra lá, indo pra cá E não consigo descobrir o que que faz Mas é isso aí, galera 700 likes E deixa aí nos comentários Como é que eu faço pra continuar isso aqui Que daí amanhã, na segunda-feira Eu já trago pra vocês A continuação disso Demorou? É nóis Valeu, fui! Eu já trago pra vocês Eu já trago pra vocês